O que significa o LNB iluminar a antena parabólica? É o seguinte, se ao invés do LNB aqui nesse local tivesse uma lanterna ligada, a lanterna emitiria um facho de luz para a antena parabólica, e esse facho de luz da lanterna, como todos sabem, é um facho de luz circular, ou seja, o facho de luz, ele faria um círculo abrangendo essa área circular da antena parabólica. Quanto mais perfeito esse facho de luz iluminasse somente a antena parabólica, e toda a área da antena parabólica, melhor seria o sinal captado por essa antena parabólica e enviado para o LNB. Se nós formos pensar na diferença entre a lanterna e o LNB, é o seguinte, a lanterna, ela envia o facho de luz para a antena parabólica. O LNB, ele capta o facho de sinal que vem da antena parabólica para dentro do copo do LNB. O que ocorre? Quanto mais perfeito for esse facho chegando dentro do LNB, e o LNB conseguindo enxergar a área da antena parabólica, o sinal vai ficar melhor aqui no LNB e sendo entregue para o receptor. Se o LNB, ele é o correto para o tamanho da antena, ele vai iluminar melhor, ou seja, ele vai conseguir captar apenas o facho de uma forma perfeita da área dessa antena parabólica. É isso que significa o LNB iluminar a antena parabólica. É uma analogia, uma comparação com uma lanterna, o funcionamento do LNB. Ele, na realidade, não está enviando nada para a antena parabólica, nenhum facho. A antena parabólica é quem está enviando um facho de sinal para dentro do LNB de uma forma similar a que uma lanterna faria um facho de sinal, cobrindo somente a área da antena parabólica. Quanto mais perfeito esse facho, melhor. E a iluminação é mais perfeita, o sinal da antena parabólica é mais perfeito. Uma coisa que quem vai comprar um LNB deve levar em consideração é que os LNBs, eles têm uma área limitada para iluminar a antena parabólica. Então, às vezes, você tem uma antena grande, no entanto, você tem um LNB que consegue iluminar uma área de antena menor. Ou seja, captar um facho de sinal circular da antena parabólica menor do que o tamanho da sua antena parabólica. Nesse caso, não adianta ter uma antena grande se o seu LNB não consegue enxergar ou iluminar toda a antena parabólica. Na hora de comprar o seu LNB, pergunte para o vendedor qual é a área que o LNB consegue iluminar a antena parabólica. Ou seja, enxergar aquele facho de circunferência da sua antena parabólica antes de comprar o seu LNB. Para a antena parabólica telada, ou focal point, o LNB ilumina a antena parabólica da mesma maneira. O sinal do satélite rebate na antena e entra para dentro do LNB de uma maneira muito parecida como se eu tivesse uma lanterna aqui no local da minha antena parabólica e ela enviasse um facho de luz que cobrisse somente essa circunferência da área da antena. É claro que a gente não tem um LNB perfeito que vai conseguir cobrir exatamente a circunferência da área da antena sem deixar vazar a iluminação para fora da antena ou colocar essa iluminação um pouco mais para dentro da antena. O LNB ele sempre ou deixa vazar um pouco a iluminação para fora da antena ou falta um pedaço de antena para ele enxergar. Na hora de você comprar o seu LNB para a banda C também pergunte ao vendedor qual o tamanho de antena que o seu LNB banda C consegue iluminar para que você consiga um LNB o mais possível compatível com o tamanho da sua antena parabólica. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de avaliar esse vídeo com gostei para ajudar o trabalho do gps.pesquisa.com Não deixe de se inscrever no nosso canal para curtir os próximos vídeos que nós vamos colocando. Compartilhe esse vídeo no seu site e nas redes sociais. Até o próximo vídeo!